Porque dançar a dois é muito bom! Olhe o vexame moço, o ambiente exige respeito Pelos estratos da nossa gavinheira Dance a noite inteira, mas dance direito! Aliás, pelo artigo 120 O distinto que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar de pé pro ar Debruçar-se na bebida sem querer pagar Abusar da umbicada de maneira fogazana Prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã Será distintamente censurado Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado Aliás, pelo artigo 120 O distinto que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar de pé pro ar Envolver-se com a bebida sem querer pagar Abusar da umbicada de maneira fogazana Prejudicalizando o bom crioulo de amanhã Será distintamente censurado Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado Balançou o corpo, vai pra mão do delegado Balançou o corpo, vai pra mão do delegado Aliás, pelo artigo, vai pra mão do delegado Veja a palavra, vai pra mão do delegado